Magali, hein? O meu segredo! Mas... Antes de começar, inscreva-se no canal e não se esqueça do sininho. Deixe o seu like. Fazendo isso, você poderá aparecer no Salve Especial durante todo o vídeo. Por isso, é importante que você assista até o final da história. Aqui está, pessoal! Almoço caprichado! Chama isso de almoço? Um talo de aipo e uma azeitona? É só mastigar bem devagar que parece que é mais. Não se esqueçam de tomar suco de cenoura. Bom apetite! Já? Eu não falei pra mastigar devagar. Nós tentamos, mas não tinha o que mastigar. Tudo bem! Então vamos malhar! Ai, de novo! Bolas! Vamos lá! Um, dois! Um, dois! Um, dois! Tudo o que fazemos é malhar! Ora, pessoal! Que desânimo é esse? Vocês querem ou não querem emagrecer? Mais vontade aí! Pensam que emagrecer é fácil? Nada disso! Para se ter um corpinho esbelto, é preciso fazer muito sacrifício! Renunciar a muitas coisas! Ei, moço! Mais cinco frappês e dez baurus! Ô, Magali! Chega! Estamos aqui há horas! Só mais esta rodada, Mônica! Aquela menininha está tomando um frappé atrás do outro! Ai, há quanto tempo eu não provo um frappé! E está pedindo mais, Dona Isaura! Calma, gente! Calma! Infelizmente, aquela menina espomeada logo estará como nós! Vocês vão ver como ela vai sair daquela lanchonete com vários quilos a mais! Aí vem ela! Agora vamos, né, Magali? Tá bem! Mas ainda tenho fome! Ah, essa não! Hum, acho que vou dar um pulo na doceria! Então vai sozinha! Não aguento mais ouvir você mastigar! Tchau! Não é possível, Dona Isaura! Essa é a menina mais magrinha que já vi! E come por todos nós! Calma! Deve haver alguma explicação! Vamos segui-la! Tchau, seu mané! E obrigada! Quatro cachorros quentes, sim! Quero pipoca, algodão doce e maçã do amor! Um sorvete de cada sabor! Bom, agora é melhor ir pra casa! A mamãe ia fazer lasanha pro almoço! A senhora viu, Dona Isaura! Ela não engordou nenhum graminha! O que a senhora diz disso? Simples! Boa! Eu também quero doces! Quero sanduíches, pites e sorvetes! Boa! Não é justo! Calma, Dona Isaura! A senhora sempre foi a mais forte de todos nós! Cadê sua força de vontade? Acabou! Essa menininha gulosa nos faz parecer uns bobões! Vai contra todas as regras dos regimes! Mas vamos descobrir o segredo dela! Ora se vamos! Ouçam o que faremos! Mais tarde! Lá, 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 lá! Lá, 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 lá! Lá! Ei! Ei! Peguei, Dona Isaura! Peguei! Ótimo! Vamos até a nossa sede! Assim! Rui! Onde estou? Quem são vocês? Depende! Podemos ser amigos ou inimigos se você não colaborar! Colaborar? Em quê? Queremos saber o seu segredo! Que segredo? Você sabe muito bem! O segredo! Olha! O único segredo que eu tinha é que gosto do quizinho da padaria! Mas agora ele já sabe! Não se faça de tonta! Queremos saber o que você faz para comer tanto e não engordar! Enquanto nós engordamos só de olhar pra comida! Você toma algum remédio especial? Segue alguma dieta? Ginástica! Olha! Eu não faço nada não! Acho que não tenho tendência pra engordar! Só isso! Impossível! Até uma formiga engordaria comendo do jeito que você come! E então? Não vai contar? Mas eu já disse! Não tem segredo nenhum! Sua menininha egoísta! Não quer ajudar a nós, pobres gordinhos? Quer que a gente continue entalando nas portas? Fazendo mil sacrifícios para perder peso? Fazendo mil sacrifícios para perder peso? Tendo que resistir a qualquer quitute? Não, não! Obrigada! Pois vai ficar presa aqui até resolver abrir o bico! Comendo talos de talos de aipo e azeitonas! Opa! Tá bom! Vocês venceram! Eu conto o meu segredo! É uma receita especial! Preciso de giló, farinha de rosca, óleo de rícino, goiabada e um sorvete triplo de chocolate! Rápido! Tragam o que ela pede! Logo! Isso! Agora ponha todos os ingredientes numa panela com água! E o sorvete? O sorvete é pra eu tomar! Essa conversa toda deu fome! Já mexi tudo! E agora? Agora bebam! Beber este troço? Ah! Coragem, amigos! É o último sacrifício que faremos! Logo seremos magrinhos! Um, dois e... Já! Gup, 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 gup! Uau! É horrível! A gente não emagreceu nada! Cadê aquela tratante? Fugiu! Atrás dela, pessoal! Não é ruim! Tivote! 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 Ele é provoa, Um, dois e pronto! Tivote! Tivote! Lá, tivote! 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 Ah! 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 Oh! Ah! Ah! Aham! Pegamos você! Ah! Ah! Agora nós... Epa! O que é isso? Minhas calças estão caindo! A minha também! E a minha roupa está toda larga! Ei, pessoal! Vejam! Emagreci 3 quilos! E nós também! Foi a corrida! E tudo graças a Magali! É! Faltava motivação pra gente! Quer dizer que não estão mais bravos comigo? Não! Mas precisamos que você nos faça um favorzinho todas as manhãs! E assim... E assim... Ah! Ah! Ué, Magali! Que pressa é essa? Vamos lá, pessoal! Atrás dela! Um, dois! Um, dois! Não repare, Mônica! É só a minha boa ação do dia! Cebolinha! Cebolinha! Tenho uma surpresa pra você! Hã? Não! Obrigado, Mônica! A última surpresa que você me deu tá doendo até agora! Olá! Ora, seu bobo! Não vou bater em você! É que hoje me sinto generosa e vou revelar o segredo da minha força! Hã? Tá brincando! É sério! E você será o primeiro a saber! Não é possível! Tô sonhando! Anote aí! Blá, 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 blá! Então é isso que você faz pra ficar forte? Mãe! O que faz, Cebolinha? Tem leite de magnésio aí? Hã? Tem sim! Então quero uma colher! E me dá também um plato daquela... Ah! Supa de espinafre! Tá bom! E depois verdula cozida, gemada e aquelas vitaminas que eu não queria tomar! Com prazer! Obrigada, Mônica! Você tinha razão! Só assim pro Cebolinha se alimentar bem! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Eu espero que você tenha certeza! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.